Há quem considere eles os melhores amigos do ser humano. Muitas vezes, já são parte da família mesmo. Por isso, é importante tomar todo o cuidado com o risco de contágio pela covid-19. A Organização Mundial de Saúde, junto do Panafitosa e da Proteção Mundial dos Animais, que é a WAP, recomendam que apenas uma pessoa deve passear com o animal de cada vez, para evitar aglomerações. Quando voltar para casa, a recomendação é lavar as patas do animal de estimação com água e sabão neutro, certificando-se de lavar a pele entre os dedos dos animais. Não se deve usar água, álcool, cloro ou outra substância irritante durante esse processo de lavagem das patas. Até o momento, não há provas de que o coronavírus possa ser transmitido pelos animais domésticos. Não existe, na literatura, relato de risco de animal transmitir a doença para o homem. Acontece o contrário. Os poucos casos que aconteceram foram o contrário. A pessoa transmitiu a doença para o animal. Então, pessoal, eles são vítimas. E vítimas da pessoa infectada. O isolamento social exigiu que muitas pessoas ficassem em casa, esvaziando as ruas. No entanto, entidades de defesa dos animais relatam uma triste realidade. O aumento no abandono de animais domésticos durante o período de pandemia. Nas ruas, é fácil perceber uma presença maior de animais sozinhos ou em grupos. Abandonar animais domésticos é crime ambiental. Nós que atuamos na proteção animal, constatamos o aumento, em média, 40% a 45% do abandono de cães e gatos. E isso é muito grave. Isso configura crime ambiental e deve ser denunciado nos órgãos competentes. Com uma vida dedicada.